Hoje em dia, a perk Tempo Precioso está quase inutilizada, porém antigamente muitos achavam essa perk roubadíssima. Então, o que foi que aconteceu para o Borrow Time e do topo para o Esquecimento? O Tempo Precioso veio originalmente para o DBD com o lançamento do Be Overback em 8 de março de 2017, e a perk funcionava completamente diferente de como ela funciona hoje. Você poderia utilizar o Borrow Time apenas uma vez por partida, porém ela não só deixaria o sobrevivente salvo com efeito de resistência, como você também ficaria invulnerável por 20 segundos. E caso você tomasse um golpe que te deixaria no estado morrendo dentro desse meio tempo de 20 segundos, você ficaria no estado de sangramento e essa barrinha ia cair durante a chase e só poderia ser emendada com self-care. Esse era como se fosse a ferida profunda antiga. Você só poderia se emendar com self-care, kit médico ou outro sobrevivente, não dava para se emendar sozinho sem uma dessas coisas. O que não era um problema, pois quem não jogava de self-care nessa época era maluco. Quem viu o vídeo dessa perk sabe o porquê. Se hoje em dia você reclama da tela escura causada pelo Mendy atual, eu só lamento. Saca só como nessa época o Mendy era estiloso, bicho. Você tomava um hit de BT e ia direto para Sin City. Essa versão do BT provavelmente é uma das perks mais roubadas que já tiveram nesse jogo. Você simplesmente poderia cagar para o killer, salvar um sobrevivente na frente dele, e os dois iam escapar numa época onde não tinha um BT basic kit. Os jogadores de Bill estavam mais felizes que o brasileiro vendo a Argentina perder no futebol. Mas você sabe que a felicidade de pobre dura pouco. E o patch 1.7.0, ele nerfou esse BT roubado para que ele durasse apenas 15 segundos, e aquele timing do ferida profunda, ele foi de 40 para 25 segundos. Então, caso você entrasse numa perseguição, imediatamente após o hit, você precisaria perder o killer em 24 segundos, porque você precisava se emendar. Caso contrário, você cairia no chão, você ficaria morto. E lembrando que essa barrinha, ela andava enquanto você estivesse em chaser. Porém, isso ainda é extremamente forte, levando em conta que você ainda pode tankar duas vezes, e se fosse SWF, poderia tankar umas cinco vezes no total. Essa versão do Borrow Time era muito mais do que meta. Ela era essencial para a build de qualquer um que não jogasse como o Dwight na beira do mapa. Talvez até o Dwight tivesse esse BT. Ele só não usava porque ele não salvava ninguém. Mas o reinado da perk do Bill, ele não poderia durar para sempre. Muitos killers estavam cansados de enfrentar uma perk que era basicamente uma carta de saída da prisão do Monopoly. Então, a Behavior decidiu fazer um mini rework no tempo precioso através do patch 1.9.2. Agora o BT, ele só iria ativar quando você salvasse o sobrevivente do gancho, enquanto estivesse dentro do raio de terror do killer. E apenas o sobrevivente que foi salvo do gancho teria o estado de resistência por 15 segundos. E isso foi um nerf, mas ficou balanceado, pois agora dava para utilizar a perk múltiplas vezes ao invés de apenas uma. A comunidade recebeu bem essa mudança, pois ao menos os jogadores mais veteranos entenderam que assim essa perk era mais justa. E também tinha o fato de que ela fazia muito mais sentido com o personagem Bill e a sua mentalidade altruísta estando dessa forma. Mas tinha ainda um problema. O BT continuava dependendo de autocura ou kit médico para curar do Mendy do Sin City. O que forçava o sobrevivente que foi salvo ou a se curar ou a cair depois de 25 segundos. Então a Behavior finalizou o rework do BT no patch 2.4.0, removendo o Mendy do Sin City e colocaram a mecânica da ferida profunda que nós temos hoje em dia. Porém, a ferida profunda de antigamente só parava de cair enquanto você estivesse em Chase. E não demorou muito tempo para os jogadores safados aprenderem como burlar isso. Bastava o killer olhar para o chão ou andar de costas que o sobrevivente ia morrer em 20 segundos porque não ia iniciar a chase. Então o sobrevivente precisava fazer uma escolha. Ou ele parava para se emendar e caía, ou ele continuava correndo e caía. Se você me perguntar, eu diria que isso é meio culpa da Behavior por botar o poder de controlar essa mecânica na mão do killer. E é meio culpa dos jogadores também por serem tão safados. É impressionante. É só colocar uma mecânica nova no DBD que a gente leva 10 minutos para achar uma forma roubada de utilizar ela. Enfim, essa época era engraçada. Mas no patch 3.4.0, os devs finalmente consertaram esse problema e eles fizeram a barrinha da ferida profunda parar enquanto o sobrevivente estivesse correndo ou se emendando. Finalmente, o BT parecia estar balanceado. Porém, com o passar do tempo, várias perks novas foram adicionadas e balanceadas e os jogadores ficaram cada vez melhores. Então o BT foi ficando um pouquinho desatualizado e os devs resolveram nerfar ele novamente no patch 4.7.0. Assim, diminuindo a duração do BT para 12 segundos. Tudo estava normal. Afitz, você esqueceu do patch 4.5.0. Cablauzinho, esse patch ele mudou basicamente nada. Foi só o dia que o Machocotê deixou o gato dele em cima do teclado e ele mexeu levemente na variação dos valores. Nada demais. Enfim, tudo estava balanceado e bem. Mas tinha algo que não estava certo. Os jogadores estavam pedindo por mudanças agora. Os killers estavam putos e eles queriam que os geradores não fossem tão rápidos assim. E os sobreviventes, eles queriam parar de enfrentar a mesma build anti-gen de sempre. Então, a Behavior viu dois problemas. Os geradores e a meta do DBD. E então, nasceu o Mega Patch 6.1.0, que aumentou o tempo dos geradores em 10 segundos e ele mudou 39 perks, incluindo o BT. E ele também trouxe uma espécie de Borrow Time Base Kit para o jogo. Uma mecânica que deixava qualquer sobrevivente que foi salvo do gancho ficar com estado de celeridade por uns 10 segundos. Celeridade que é outra palavra para cheiradão das ideias, ou Aécio Neves, ou Correndo Rápido, enfim. E ele também dava o efeito de resistência por 5 segundos, o que é pouco, mas é alguma coisa. No BT, ele também foi modificado para adicionar 10 segundos de resistência a esse tempo padrão. Com o benefício também de ter mais 10 segundos de celeridade, e isso foi um buff bem decente no BT. Porém, os jogadores continuaram reclamando desse tempo precioso Base Kit, pois 5 segundos não era tempo suficiente para sair do basement ou ao menos sair de perto do killer o suficiente. Bastava o assassino esperar 5 segundinhos para anular essa mecânica. Então, no patch 6.2.0, a Behavior decidiu deixar o Borrow Time padrão durar 10 segundos de invulnerabilidade. Porém, a esse ponto, o BT padrão perdeu o sentido original, que era dar uma chance para o Survivors ter uma versão mais fraca do BT, e ele acabou se tornando um BT universal. Fazendo assim, não existia necessidade da perk original. Então, essa foi a morte do tempo precioso. Você pode até utilizar ele, mas não é mais necessário. Aliás, é quase um desperdício de slot utilizar ele hoje em dia, já que o padrão já é muito bom. A perk do velhinho, ela tá esquecida junto com outras que perderam sentido depois do último grande rework, e talvez esteja na hora de mais uma mudança para essa perk. Talvez, ao invés de dar resistência para o sobrevivente que foi salvo, ela deveria deixar apenas quem salvou com esse efeito. É a única coisa que eu consegui pensar para modificar a perk sem perder muito o sentido dela. Talvez, os dois sobreviventes ficassem vulneráveis por 7 segundos, e essa perk pudesse ser utilizada apenas uma vez por partida. E depois de tantos nerfs, buffs e reworks, ela voltaria para o seu estado inicial. Algumas perks estão sucateadas, enquanto a Behavior procura a fórmula científica mais eficaz para fazer os killers com a maior habilidade de campar possível, como eu digo no vídeo que tá na sua tela. Agora, beba sua água com seus vegetais, e nunca deixem de ser essas pessoas maravilhosas.